Fala galera do canal Crash Jogos, aqui quem fala com vocês é o Lucas E hoje eu estarei explicando como conseguir o ornamento de capô Que é esse objetozinho aqui, que está na frente do meu carro Como eu já fiz, ele já está colocado, mas para vocês que nunca fez, eu vou explicar Primeiramente vocês vão aqui, eu tenho uma dúvida, porque o jogo já atualizou duas vezes Eu estou com dúvida se no nível 20 desbloqueio o evento, é acima ou é abaixo desse nível Mas mais ou menos ali no nível 20, vocês vão desbloquear o evento aqui, nível 15 a 20 E o evento é esse primeiro aqui, Linde-se, ou em português Linde-se em Nova York Esse evento aqui não está disponível para mim, porque eu estou fazendo esse outro evento, o último Vocês vão aqui nesse evento, Linde-se em Nova York, e vão cumprir o evento Após fazer esse evento, vocês vão ganhar uns objetozinhos Qual objeto será esse? Serão esses aqui, ó Claro que esses aqui já estão no nível mais elevado Deixa eu apertar aqui, vocês vão ganhar esses primeiros aqui, ó Esse primeiro, esse segundo, vocês vão combinar Após combinar esses objetos de maquiagem Vocês vão conseguir fazer esses objetos Com esses objetos, ó Vocês vão conseguir os materiais necessários para fazer o ornamento de capô Por exemplo, se eu apertar aqui nessa É um urso Nesse urso aqui, ó Vocês vão perceber que o último objeto É o ornamento de capô Até por acaso eu tenho um ornamento feito aqui, ó Que é esse aqui, ó Que eu fiz, ó Tá feito aqui de reserva Não serve mais para mim, mas eu fiz um De reserva, só para demonstrar a vocês que é ele, ó Ornamento de capô Explicando novamente Só vão conseguir o ornamento de capô No nível 15 Eu acho que é nível 15 a 20 Não sei que nível está liberando agora, galera Porque o jogo atualizou já muitas vezes Eu não tenho muito a certeza Mas, após bloquear, vocês têm que vir nesse evento aqui, ó Vai aparecer esse evento para vocês Linde-se em Que eu tenho até aí no canal Quem quiser ver o vídeo aí Tem um vídeo desse evento Vocês vão nesse evento Que vocês vão conseguir os objetos Para fazer essa tesoura Essa escova Vocês vão combinar esses objetos Até chegar ao nível 4 Eu acho nível 4 para frente Já consegue os objetos Após nível 4 Vocês vão começar a dropar, ó Os objetos E vão combinar esses objetos E vocês têm que repetir o evento Quanto mais vezes vocês repetirem o evento Mais vocês vão conseguir Melhorar esses objetos aqui, ó Esses objetos E quanto mais melhor esses objetos Mais rápido vocês vão conseguir Fazer essa missão aí do ornamento de capô Porque quanto mais alto o nível Mais objetos Eles vão dropar objetos mais altos Assim, de nível mais alto, por exemplo O nível 1 desses objetos Por exemplo, esse aqui, ó Só dropa o retrato E o retrato é o primeiro Aí se nós for Usar, por exemplo, a escova Ele já vai começar a dropar No dinheiro Na sacola de dinheiro Que já vai ser mais na frente Aí vocês vão conseguir fazer Muito mais facilmente esse evento Aí, ó Eu espero que vocês tenham entendido aí, ó Trouxe aí porque muita gente tem dúvidas E eu queria explicar mais bem explicado Valeu, boa sorte Tenha um bom jogo Até o próximo vídeo Valeu Tchau